Olha quem veio tomar o cafezinho conosco, meu querido amigo, eu posso te chamar de Odilonzinho? Com certeza, velho, com certeza. Porque tem o teu pai que é o Odilonzão e você que é o Odilonzinho. Se bem que for pela questão de altura, eu já passei meu pai há muito tempo, viu? Ele que tá me escutando aqui, eu tava comigo. É sempre aquele negócio, né? A gente pega o filho no colo e depois que ele cresce, a gente não consegue pegar mais no colo, né? Porque cresce demais da conta, muitas vezes mais que a gente, né? Que coisa... como é a natureza, é ou não é? É maravilhosa, né? O meu filho mesmo tem quase dois metros de altura, eu já brinco que ele é meu segurança. Ele tem 16 anos, Índio. Que é grande, cresce rápido, né? Nossa, muito bom. Olha, o Odilonzinho é da AGEREG. Um nome esquisito de dizer, mas uma tarefa elogiável em se tratando de benefício para a população. Fala pra nós aí, pessoal que tá nos ouvindo, Odilonzinho. Como é que... Onde a AGEREG pode interferir? Bom, bom dia, B. Bom dia, ouvintes. Agradecer o cafezinho, tá muito gostoso. E a AGEREG, na verdade, ela é a agência de regulação de serviços públicos. Somos nós que cuidamos da parte contratual do serviço que a prefeitura poderia prestar, mas delega para que outras empresas prestem. Como, por exemplo, a questão do abastecimento de água, do saneamento, do transporte coletivo, que é uma questão que tá sempre em pauta. Dos serviços funerários, do terminal rodoviário, entre outros. Então, nós ajudamos as secretarias que cuidam da parte operacional a gerir esses contratos que são, por sua vez, muito complexos. E tem os seus regramentos próprios e a gente funciona mais ou menos como um intermediador entre o usuário, a empresa e os interesses públicos. Para que haja uma harmonia e uma boa prestação de serviço. Por exemplo, ontem foram entregues 71 ônibus pelo consórcio Guaicurus. Representa 15% da frota rodante. Exato. É muito pouco, não é não? Olha, essa entrega de ontem, esses 71 ônibus, que é fruto de um longo trabalho que a agência fez junto com a Câmara de Vereadores e o Executivo. Desde o ano passado, já foram feitas inúmeras reuniões para discutir essa questão da idade média da frota. E dentro da agência de regulação, no que toca a nossa parte, nós temos um processo administrativo para cuidar disso. E seguimos toda a burocracia e passo a passo para que nenhuma decisão nossa seja questionada ou anulada e prejudique a sociedade. E na verdade, esses 71 ônibus, eles representam 36%, mais ou menos, ou um terço da frota que precisa ser trocada. Então, a última ação da agência foi determinar que o consórcio Guaicurus apresente de imediato um plano de substituição desses ônibus para que a gente possa dar as notícias para a sociedade. Esse prazo vai se encerrar no dia 4 de julho, salvo o melhor juízo, mas já trocaram pelas nossas contas um terço dessa frota. Agora a gente quer uma programação para que a gente possa dar essa resposta para a sociedade e fazer mais essa entrega. Quando eles colocam 15% da frota para rodar, porque a frota que roda hoje em Campo Grande, ela é muito velha. Ela não é velha, ela é muito velha, ela é ultrapassada. E eu vi o interior desses novos ônibus, é uma coisa confortável, tem uma acessibilidade fantástica, mas eles se misturam com os ônibus velhos. Como é que é possível sair desse emaranhado? Olha, a primeira coisa que a gente cuida, que o contrato exige, é a idade média dos veículos não serem superior a 5 anos. Então pega-se todos os veículos e calcula a idade deles e divide pelo quantitativo. Hoje a frota está com 7,7 anos. Em São Paulo, por exemplo, a capital de São Paulo, a idade média dos ônibus é 10 anos. Diante disso, a agência de regulação, para tentar ajudar a ter um melhor serviço, contratou um serviço de inspeção nos ônibus. Que todo ano, todos os ônibus passam por lá e só saem com o atesto de ok, para corrigir todos os defeitos. Ao passo que, ao mesmo tempo que eu vejo uma notícia no jornal, ou você fala que quebrou um ônibus em tal bairro. E imediatamente, é verdade, eu já oficio para a concessionária e para a empresa e mando aquele ônibus passar por inspeção. Ah, legal. Para tentar minimizar o efeito da frota antiga. Ô, Dilonzinho, esse é um lado que não aparece nas notícias. Parabéns. É verdade, a gente tenta fazer... A gente que vem da iniciativa privada, a gente encontra algumas dificuldades no serviço público, diante da velocidade que as coisas acontecem. Mas elas acontecem. E, infelizmente, esse trabalho, por exemplo, dessa entrega, ele é fruto de um trabalho que a gente diz que é invisível. Porque desde quando eu era vereador, a gente discutia isso. Os vereadores fizeram inúmeras reuniões, a agência, a Agetran. E, de repente, ela culmina no resultado. Mas tem todo um passado por trás que foi feito, discussões, apontamento... Não é rápido. Não. Não é errado. O sistema é, assim, um pouco moroso. Quer dizer, eu posso... Eu sou o passageiro de um ônibus. O ônibus quebra. Porque quando ele quebra... E ontem quebraram vários. Quando ele quebra, a pessoa tem que descer, esperar o próximo ônibus. Aí já atrasa toda a vida dela, né? Ela já chega tarde no trabalho, a patroa já olha de rabo de olho, como dizia minha tia Laura. Essas pessoas deveriam pegar o telefone e ligar para a Gereg? Ou essas pessoas deveriam fazer o quê para registrar aquela insatisfação pelo ônibus quebrado? Olha, outro serviço também que é praticamente invisível, mas que produz muito resultado, é que a agência tem uma ouvidoria que resolve quase que 80% da sua demanda e quase que imediatamente. Então, não só esse usuário desse serviço público de transporte, mas como da Águas, dos serviços funerais e todos os outros, podem entrar em contato com a nossa ouvidoria pelo número 99986-3359. E pode fazer a reclamação. Nossos últimos números, por exemplo, dessa semana, de 157 atendimentos que a gente fez, 152 foram resolvidos de imediato e o restante está em análise. Se a pessoa não conseguir falar na ouvidoria, pode ligar no meu telefone, que é o 99977-1188. É o mesmo número que eu sempre dou aqui. 999, repete aí. 771188, que eu ajudo a fazer esse encaminhamento. Porque a prestação de serviço, ela tem que ser por excelência. Nós entendemos que tem as dificuldades, sabemos dela, mas a gente não resolve as coisas num passo de mágica. Eu queria muito bem dar uma decisão e falar, troca os ônibus de imediato. E eles seriam obrigados a cumprir. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Esse investimento dos ônibus foram cerca de 50 milhões de reais. Quanto tempo eles vão levar para poder pagar isso? Então nós queremos o quê? Um cronograma razoável que atenda a população e solucione o problema. A ouvidoria, ela atende também bastante questões relativas a águas Guariroba. Ah, outro problema. Vocês só mexem com problemas lá, mas mexem com soluções também. Eu acho que está no sangue, né, Bep? Porque o meu pai só recebia problema. Quando me falaram, você quer ir para a Gereg? É problema? Falei, quero. Então vamos. Eu, recentemente, eu dei uma decisão também, suspendendo mais de 600 multas que a Águas aplicou nos usuários, por entender que a questão processual prévia não tinha sido feita a contento e pedi que eles me dessem esclarecimentos. Eu recebi essa documentação agora e nosso corpo técnico está analisando. Vamos ver o que foi feito realmente corretamente para depois a gente analisar o mérito. Uma coisa, uma questão pré-mérito e para ver o que a gente consegue tornar justo. Se a pessoa, lógico, infringiu a regra, tem a punição. Agora, se ela não infringiu, nós temos que sanar esse problema. Mas quase que diariamente eu dou uma decisão anulando alguma multa de 800 reais, 600, por conta de alguma questão processual que não foi cumprida. Para por aí ou, por exemplo, nós temos mais... O que tem nessa cidade é problema. Por exemplo, MS Gás. Amigo, eles detonaram a avenida Guaikurus. Guaikurus não, desculpe. Hiroshima. A Hiroshima sempre foi uma avenida muito bem cuidada, bonita. Por sinal, ontem, eu passando a noite na Guaikurus, tem três quadras onde tem empresas sem iluminação pública. Isso é com a Jereg? Não. Primeiro, vamos falar da questão do buraco. Ah, sim. Eu vou... Desculpa, eu vou completar. Hiroshima. Eles levaram a linha de fornecimento do gás e rebentaram a Hiroshima, consertaram a partezinha deles e o resto largaram. Está lá. Isso, MS Gás. Com quem que se deve falar para que eles tomem vergonha na cara e não destruam o que está sendo feito ou o que já está feito e, quando eles quebrarem, arrumar o que eles quebraram? A questão da MS Gás, ela também é um serviço regulado, mas não pela Jereg, e sim pelo Estado, através da AGMs. Mas ela acaba tendo relação com o município por conta desse recorte que é feito. E isso é uma das reclamações que a prefeita Adriane Lopes pede que a agência interfira. E ela reclama. De novo, eu recapeio, faço um asfalto, aí vem a MS Gás, ou vem a Águas, faz o recorte ali e tal. Me ajuda a resolver isso. Não, e eles fazem um remendo porco. Essa é a palavra exata. Porque o remendo deles é abaixo do nível do asfalto. Quer dizer, fica uma coisa que quando você passa em Campo Grande e está desse jeito, você passa em determinados lugares, se você tiver dentadura, cai a dentadura. Não, é verdade. E diante disso e do pedido da Adriane, nós estamos dando uma atenção especial para isso. E como que a gente não vive só de falácias, a gente tem que ter resultado. E ter o que entregar. Eu estou fazendo um convênio junto com a CISEP, que é a Secretaria de Obras, e a Universidade Federal, para que a gente possa fazer o quê? Um estudo e uma correção de todos esses recortes que são feitos. Não só da MS Gás, mas da Águas ou qualquer empresa que faça um recorte para arrumar qualquer coisa. Então, em síntese, esse convênio, o pessoal vai lá, vai fazer a análise do trecho, vai levar para os laboratórios da Federal, vai me dar um laudo que vai me atestar. Porque eu não posso simplesmente, B, chegar lá de olho, porque eu não sou engenheiro, e falar, ó, está mal feito, apesar de estar claramente mal feito. Mas tem que ter um documento forte para que essa questão não seja anulada na Justiça. Porque eles judicializam. A expertise de algumas empresas não é prestar o serviço, é o corpo jurídico. E todo o esforço que a gente faz pode ser anulado no futuro. Então tem que fazer bem feito para que nenhuma decisão seja anulada. E aí nós estamos pensando e tentando ver como que a gente pode adquirir um... É tipo um sonar que passa em cima do asfalto, bate a onda e já dá esse laudo para a gente. E diante disso, atestar e pedir para corrigir. Mas já foi alterado o código de obras para que a gente possa dizer, ó, se o recorte for até tal tamanho, faz o recorte. Se não, recapeia o trecho inteiro. Isso. Se você está pensando que já acabou, tem mais ainda. Meu Deus. A questão de qualquer tipo de iluminação, a energiza é questão estadual também, né? Energiza. Energiza não adianta. Eu, pelo menos, e olha que aqui a gente reclama, dá repercussão, pessoal espalha, pessoal colabora conosco a respeito disso. É uma pena você ver trechos de Campo Grande apagados. Como ontem, três quadras. Comerciante tem que ficar com o revólver debaixo de algum lugar lá, porque vai ser assaltado. Campo Grande já não é mais aquela cidadezinha do nosso tempo, que a gente corria com o carrinho de rolemã no meio da rua. É uma capital com um milhão de habitantes. E não adianta reclamar. Uma outra coisa. Volta à Avenida Hiroshima. Quando tem... Tem uma igreja católica ali na Hiroshima, que é uma igreja bonita. O padre é meu amigo. Mas quando fazem promoção, param carros em cima do canteiro da Hiroshima. Eu acho aquilo um crime. Porque aquela avenida é um cartão postal da nossa cidade. Isso eu estou falando dali, mas tem outras. Nunca aparece uma fiscalização. Eles têm medo do padre mandar eles para os quintos dos infernos ou eles não trabalham mesmo? Quem que é o responsável por isso? Olha, Bê, eu se fosse o padre ia falar na missa. Olha, quem para no canteiro não vai para o céu. Garante metade já ia parar. E a outra metade pode ligar para a Getran e informar. Mas a Getran não age. Olha que eu já liguei, hein? Ah, não, mas eu vou puxar a orelha do Janine lá e vou levar ele lá. Não, tem que falar. O Janine desistiu da vida. Porque Janine não aparece. É muita coisa, Bê, é muita coisa. Mas falando da iluminação pública, essa gestão tem buscado fazer grandes atos. E nós estamos quase finalizando, não na minha secretaria, mas na secretaria da minha amiga Catiana Sabatinho, um estudo, um estudo não, para a gente fazer uma concessão também do serviço público, da iluminação pública por eficiência. O mote para ter um bom serviço é trazer grandes players importantes. Então fazer uma licitação grande que interessa não só empresas de campo grande, mas até internacionais, como o governo tem feito. E fazer essas PPP, essas parcerias públicas e privadas. Por quê? Porque traz dinheiro de fora para investir na nossa capital, que vai gerar todo um desenvolvimento econômico. E vai ter uma empresa para prestar serviço. E a agência de regulação vai lá cobrar, se não for feito. Ah, tal lugar, manda para a nossa ouvidoria. Vamos cobrar. Prazo para resolver. Se não resolver, multa. E assim vai indo. Você acha que acabou? Ainda tem mais. Não, meu Deus. Aeroporto Internacional de Campo Grande. Os taxistas de lá estão importunados pelos clandestinos. Eu reclamei esses dias, acho que nas 10 mais, em algum lugar assim. E reclamei da AGEREG. E foi errado, porque vocês não têm acesso àquilo lá. Então, a quem eu devo? E os nossos amigos taxistas devem reclamar. Bem, não foi errado, de todo errado, não. Porque a orientação da prefeita é, chegou uma reclamação, vamos atender. Não interessa se é a sua pasta ou não. Chega daquele negócio de, não, não é comigo, é com fulano. Ela quer que dê um encaminhamento. Chega de mimimi. É, vamos dar um encaminhamento. A população tem que ver que o serviço público está ali para servir. E não ser servido. Não é para a gente comer do manjar dos poderosos, dos políticos e tudo mais. É para a gente poder servir a população. Então, isso é um sacerdócio. Então, essa reclamação foi anotada. Vou falar com o superintendente lá do aeroporto para ver o que está acontecendo e tentar dar uma devolutiva. Mas eu fico muito triste porque o serviço de táxi, a parte contratual também é regulada por nós. E quase que mensalmente, Bê, eu tenho assinado pedidos de homologar o processo de pessoas que estão desistindo desse trabalho. Por quê? Por causa da competição com o Uber, com outros aplicativos que existem. E, infelizmente, você pega um avião, por exemplo, e vai para Cuiabá. Eu cheguei lá, o Uber não quis entrar no aeroporto, com medo das represálias de lá dentro. Então, é uma competição assim que ainda existe, infelizmente. Mas nós temos que tentar resolver. Não importa se é competência nossa ou não. A Gisele de Oliveira está perguntando para você, esse horário de ônibus que é fornecido no aplicativo não está sendo cumprido. Pois, dia 13, estava no centro aguardando o ônibus 081 e ele não passou. E no aplicativo estava dando que ele já havia passado. E eu, meu esposo, chegamos no ponto da Praça de Coelho 30 minutos antes. E acompanhamos o trajeto. Só o próximo passou depois de uma hora que nós estávamos aguardando. Gisele de Oliveira, não sei se você é minha parente, mas está no Facebook, né? Deve ser parente. Os Oliveiras é uma linhagem nobre. Vindo de Portugal, né? Os novos judeus cristãos, né? Não é isso? Sei não, ônibus, porque o meu avô era índio, era negro, eu acho que eu sou de outra descendência meio lateral. Mas é Oliveira. É, mas é Oliveira. Mas brincadeiras à parte... Não, Oliveira é porque na época da perseguição aos judeus, cada um... Bom, isso você... não vou falar isso, não sei se sabe. Cada um foi adotando. Chamava Pera, Oliveira, Pereira e por aí foi. Gisele, infelizmente eu não posso voltar no tempo e ajustar esse problema que você passou. Mas pode nos entrar em contato com a agência de regulação. A gente tenta fazer a intermediação para que isso não aconteça. Se houver reincidência, como há por diversas vezes, a gente reconhece e pede desculpa pelo serviço, não está sendo prestado com excelência. Mas nós fazemos o que podemos. Instauramos um processo e apuramos e damos uma decisão. Advertimos, multamos. A agência de regulação, neste caso de atraso, ela funciona mais ou menos como uma instância recursal dessas questões. A AGETRAN vai lá e multa e por mês chega lá mais ou menos, por exemplo, umas 200, 300 atuações por atraso. Para a gente ser a instância recursal, junto da JAJUR. E a gente acaba mantendo algumas decisões. Verificamos que cada caso é um caso. Então, busca a nossa rede social, entra na nossa ouvidoria, nos ajude a poder prestar, a cobrar da concessão para prestar um serviço de excelência. Agora, não se pode exigir, por exemplo, o ônibus passa aqui 1h20, em Londres, por exemplo, vai passar 1h19 em ponto. Aqui não pode se exigir isso, porque o nosso trânsito é conturbado, também tem que desviar de inúmeros buracos. E o ônibus velho e o passageiro, que muitas vezes tem que... Ele para antes do ponto de ônibus, exige, briga. Nós temos um monte de problemas de ônibus. Eu, se fosse motorista de ônibus, na primeira viagem me mandariam embora. Por quê? Ué, porque eu estive pensando esses dias atrás. Você engata a primeira, o ônibus vai pegando ali, 25, 30 por hora, vem um, manda parar. Eu não ia parar. Não, você quer pegar onde? Você vai pegar mais lá na frente. Corre atrás do ônibus. Agora, Odilon, parece engraçado isso daí, mas o ponto de ônibus, eu acho que ele deve ser de 100 em 100 metros, ou é mais que isso? Olha, nós catalogamos recentemente isso, e nós temos mais de 2 mil pontos de ônibus em Campo Grande. Se reduzisse a metade esses pontos de ônibus, o fluxo não seria mais rápido? Bem, eu acredito que não. Era o caso de fazer um estudo para poder te afirmar com certeza. Eu não gosto de falar uma coisa que eu não tenho propriedade para dizer. Mas o que precisa é que o trânsito flua mais. Mas existem muitas coisas que eu aprendi com a vivência na questão política, administrativa. Por exemplo, quando eu era vereador, muitas vezes eu solicitava lombadas. Quase que... Porque as pessoas me pediam e eu solicitando. Aí você chega, para para ver, de repente, numa rua como a Hiroshima, eu cheguei a solicitar 2, 3 pedidos. E não tem aquela necessidade. Ela é importante para a pessoa que mora ali na frente? É. Mas e a questão do trânsito? Como é que é para fluir bem isso? Então, essas questões que a gente tem que levar em conta. Nós temos que tentar dar prioridade para o transporte coletivo poder fluir e chegar no horário correto. Muitas pessoas têm criticado, por exemplo, esses... Me fugiu o nome agora. É a Covid. Ou a idade, né? Nenhuma das duas. Esses terminais. Terminais não. Esses pontos de ônibus. Esses pontos de embarque que estão sendo feitos. Porque a pessoa reclama. Ah, mas está sendo... Ah, sim. Feito do lado contrário. Eu acho aquilo lá um absurdo. A primeira... Deve ser algum português. Desculpem os portugueses aí. Mas deve ser algum português que bolou aqui. Olha, estou até coçando minha cabeça aqui, mas eu não sei a descendência do engenheiro que fez aquilo. Não, porque segundo o Ari Toledo, português inventou uma pílula contra a sede. Você tem que tomar com três copos d'água. Quer dizer, não vai jantar nada. Mas o trânsito, o ônibus tem que andar na faixa da esquerda. Aí reclama-se que a entrada é do lado oposto. Mas todos os ônibus, eles só embarcam pela direita do motorista. Não existe ônibus que se embarca pela esquerda. Então não tem como fazer. Aquilo foi um absurdo. Mas é o importante... Eu até entendo o ECDC por conta disso. E eu acredito que se for mandar fazer uma carroceria que se saia para esse lado, que as pessoas querem que saia para poder corrigir isso, vai dar mais trabalho ainda. Mas isso daí é uma das coisas que é uma verba que veio de Brasília, salvo engano, esse projeto da época do Nelsinho ainda, que vem para dar fluidez. E quando estiver 100% implantado, vai diminuir o tempo médio do deslocamento do ônibus e a velocidade média do ônibus, que é isso que a população quer. Que o ônibus saia no horário e chegue. Mas para isso, ele tem que trafegar nessa velocidade média. Fala, Gegê. Bê, tem uma pergunta aqui para o Odilonzinho, que é da região. O pessoal da região... Manda brava aí. Hoje nós pegamos o Odilonzinho aqui, né, para encher ele de perguntas. De perguntas. Exatamente isso. Fala. O seguinte, o pessoal da região da Avenida Bandeirantes, acho que ele acabou de responder se aquela via exclusiva dos ônibus está funcionando, porque a gente passa direto ali e vê um monte de carro estacionado. Mas acho que ele acabou de responder, porque ela está do lado esquerdo, né? Ela está do lado esquerdo, então como que vai embarcar, né? Eu acho que ele acabou de responder. Mas tem essa questão do ônibus, né? E essas licitações aí, eu não sei propriamente essa, mas parece-me que as empresas, elas entregaram quase quando estava com 80% das outras pontas, elas entregaram. Porque subiu muito material, isso e aquilo, e não compensou para eles. Até licitar de novo e tudo, aí é um tempo que a gente leva, infelizmente, né? Como eu falei, o serviço público, infelizmente, a bandidagem, nem você estava falando antes. Eles querem comprar arma nova, eles vão lá e compram. Sim. O poder público, a guarda municipal, quer comprar arma nova, fazer licitação. Seis meses, um ano. Aham. Bom, e agora para terminar, teu pai foi homenageado lá no Nordeste, né? É um festival de improviso? Como é que foi aquilo? Bem, eu fui jantar ontem com meu pai e ele me convidou para ir lá jantar e eu já imaginei, não, é, pô, quer que eu jante com ele, quer alguma coisa, né? E meu pai, me perdoa, pai, porque eu sei que o senhor está ouvindo, ele é um analfabeto digital. Ele mexe no WhatsApp assim, mas é, catando milho e tal. E falou, filho, vamos jantar aqui e tal, mas está vindo uns amigos meus aqui do Nordeste, Pernambuco, o Jajá, que é o Jajá, que é uma grande liderança lá da Omics, um abraço para ele e toda a família, que é conterrâneo. Ele já me chama de conterrâneo, né? O dia que ele me viu, ele falou, ih, o cara tem a testa grande, é nordestino. E com essa cabecinha que nós temos, o cara olha de louco e fala, é nordestino. Eu tenho um trauma de infância que eu não podia usar boné, né? Porque não servia. Tinha que prender ele no último botão aqui. Tem que ser com regulação, por isso você está na regulação. É, já estava predestinado desde a infância. E de repente chegou lá uma turma de nordestinos mesmo. E eu não sei em que cidade, se eu não me engano, em Exu, Pernambuco, ia ter uma, estava tendo uma festividade que ia ter um lançamento de uma obra de literatura de cordel, que são os poemas, os versos. E parece que um desses homenageados das histórias era o meu pai. Olha que legal. E eu fui jantar com ele, eu apressado para ver o jogo flamengo, eu sou flamenguista, mas tive que ficar lá para ligar o WhatsApp para ele, o WhatsApp vídeo, no computador e tal. Mas eu vi essa homenagem e fiquei muito feliz. Porque mesmo depois do meu pai aposentar, as pessoas ainda lembram dele. Sim. Lembro da história, do trabalho e dos sacrifícios que passam e ainda passam, né? Pelos efeitos do serviço que ele prestou. Aham. Da rigidez com que ele desempenhou a missão dele como juiz federal. Bem, rígido, mas sem perder a ternura. Uma das lições que eu aprendi na advocacia, por conta da atuação dele, é que tem que seguir a lei. Já vi ele condenar pessoas que eu sei que no íntimo ele desejava absorver. Tem uma história que ele me conta de uma pessoa que foi até, se não me engano, envolvida num processo que tinha relação com o Beira Mar. E esse processo demorou 10, 15 anos. O poder público, ele é enrolado mesmo. E meu pai condenou o Beira Mar, condenou o pessoal lá. E esse homem, 10, 15 anos depois que meu pai ouviu ele, tinha virado padre. Olha só. E teve que ser condenado por um ato? Teve. Mas essa pessoa, era aquela pessoa que cometeu aquele crime? Certamente não era mais. Então nós temos que buscar aí mecanismos para agilizar essas coisas. A Mari Santos, dá um bom dia a todos nós. Gostaria de saber se realmente é obrigada a linha de ônibus, tem que ter asfalto. Onde eu moro, acho um absurdo. O ônibus só faz o bairro... Eu não entendi direito. O absurdo, o ônibus não faz só o bairro. Ele faz dois bairros. E atrasa muito para chegar no terminal. Esse negócio de atraso de terminal, eu até tenho para chegar. Tem alguns motoristas realmente que atrasam, outros que são simpáticos, mas conversam demais. Eu tenho uma regrazinha para isso daqui. Mas vamos ver, como é que vocês agem nesse... Bem, eu entendi que ela também está... Sabe por que, Odilonzinho? Eu vou te explicar. Talvez ela não tenha conseguido colocar aí. Você pega no bairro. Você vai pegar o outro ônibus na integração para você chegar ao trabalho. O do bairro atrasa, o da integração não espera. E aí a pessoa fica a ver navios e chega atrasado no trabalho. Primeiramente, em relação à questão do asfalto, a preferência que se dá, confesso até que não sei se isso é uma legislação, mas sempre é asfaltar primeiro as linhas de ônibus. Isso é uma praxe aqui no município e é o que busca ser feito. Em relação aos atrasos, pontualmente, por exemplo, eu estou montando uma comissão junto com a Getran para que a gente possa fazer um estudo para melhorar essa questão das ordens de serviço. Porque todo dia é emitido as ordens de serviço de acordo com a necessidade. Então a gente precisa captar mais essas informações para saber onde precisa reforçar. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, o contrato prevê que mais ou menos tem que ter 10% de ônibus em stand-by para atender essas questões. Então, por exemplo, dia de Enem, que tem um fluxo maior, a gente já sabe que tem isso, a gente já manda, usa lá daquela flota para reforçar as linhas. Mas a gente precisa colher essas informações, a gente não é mãe de nada para saber, mas não tiro a razão dessa senhora. Por isso tem que nos trazer essa informação para a gente tentar melhorar o serviço, porque é uma coisa dinâmica. O sistema de transporte público, ele quase tem que ter vida própria. Então nós temos que ir dia a dia e se amoldando a isso. Ora, eu vou fazer a reclamação final. Dizem que perguntaram para o secretário de obras da prefeitura de Campo Grande, onde fica o Leblon? Ele falou assim, eu sei, fica lá no Rio de Janeiro. Não, não é isso, é bairro em Campo Grande. O asfalto que tinham prometido fazer lá para o lado do São Corrado, mexeram em toda a rua. Não saiu o asfalto, pararam as obras. E aí, para quem que eu reclamo? Ô Bê, você está parecendo um deputado ontem aqui no discurso. Ele, naquela entrega dos ônibus lá, tinha mais de mil pessoas, quase mil pessoas lá, não sou ruim de conta, né? Aí ele falou assim, não, o Odilonzinho se colocou à disposição qualquer problema com tapa-buracos, iluminação, postos de saúde. Ele te queimou. Não, ele me deu mais atribuição. Postos de saúde, não sei o quê. Para com ele. Minha cara foi no chão, né? Te queimou. Meu Deus do céu, é tudo comigo agora? Mas assim, eu topo qualquer empreitada. O secretário Domingos, ele tem buscado fazer um bom trabalho, mas a pasta realmente, ela é muito complexa. E essa questão do São Conrado, na verdade, faz parte de um contexto maior. A agência de regulação, ela tem discutido com a empresa Águas Guareroba e conseguiu que este ano fossem feitos 150 quilômetros de rede de esgoto. E o São Conrado é um dos bairros que vai ser contemplado, já está sendo contemplado com essa obra. Para a gente levar saneamento para todas as casas e qualidade de vida. E só pode passar o esgoto, ou o asfalto, depois que faz o esgoto. Para não ter que recortar de novo e a gente incorrer naquele problema. Então, nós estamos resolvendo isso. Essa semana, eu fiquei de fiscalizar e visitar essas obras. Lá e no Los Angeles. Los Angeles. Que foi um pedido especial da prefeita, porque lá... Oliveira. Oliveira. Ah, o bairro. Achei que é aparelho. Oliveira. Oliveira. Oliveira também, começaram as obras para... É, porque lá no Los Angeles o lençol freático é muito alto. E isso dá um custo maior na obra. Então, faz tempo que não se enfrenta esse problema. E um dos pedidos dela, da prefeita Adriane Lopes, foi que começasse por lá, para a gente resolver esse problema. Aham. Né, e está sendo feito. Lá você bate o pé no chão, assim, brota água. Que bom, né? É. Águas Guarerova ali não tem sucesso, então. Não precisa, né? Mas, tão logo a gente termina essas obras ali no São Conrado, que foi a sua fala, eu acredito que já vai poder entrar no cronograma para poder fazer esse asfalto. Eu quero agradecer a sua presença, a sua paciência, porque hoje eu torri a paciência. Hoje foi uma atorração de paciência. Eu quero agradecer a você por ter vindo e se colocado à disposição. Essa é uma conversa com a população. Quero que você mande um abraço para o seu pai, sua mãe. Obrigado por vocês existirem numa cidade como a nossa, porque eu sei que vocês, de uma forma ou de outra, colaboram para que a nossa cidade melhore. Poxa, bem, eu fico assim até... Hoje foi uma entrevista bem descontraída, brincamos bastante, mas essa fala final... Foi um bate-papo. Isso me deixa, assim, emocionado até. O que a gente quer buscar é fazer o certo, que o mínimo tem que ser feito. Foi o que eu aprendi no exército quando eu servi. Você tem que fazer o que está previsto ali. E o previsto é o que a população quer. E o servidor público, que eu estou no momento, tem que servir a população. E eu espero que a gente possa fazer isso. E convido as pessoas que estão nos ouvindo aqui para continuar esse bate-papo nas nossas redes sociais, no meu telefone pessoal, que é o único que eu tenho, 99977-1188. Pode mandar as coisas. Se não for da minha competência, eu ajudo a dar o encaminhamento, mas sem empurrar para tirar a problemática das minhas mãos. Para tentar resolver. A gente tem que amenizar. O brasileiro já tem sofrido demais com as questões políticas da vida, do dia a dia. Está muito difícil as coisas. E a gente tem a obrigação de tentar amenizar a dor das pessoas e entregar um serviço de qualidade. Esse é o objetivo que a prefeita Adriane Lopes colocou no coração de cada secretário. Muito obrigado. Bom dia. Volte sempre. Também. Obrigado. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos.